Muito boa tarde a todos, queria antes de mais agradecer ao professor José João Neves Barbosa por este convite para participar neste primeiro encontro, primeiro colóquio da literatura e filosofia. Aceitei este convite e fiz a proposta à professora Barbosa de falar da relação entre a literatura e filosofia a partir dos textos clássicos, textos arcaicos e clássicos. E um dos textos que eu escolhi é o texto de Odisseia de Homero. Bom, como todos sabemos, Homero foi e é uma figura incontornável no âmbito da cultura grega. Para falar da política, temos que falar daquilo que Homero nos deixou. Para falar da governação da cidade, temos que falar daquilo que Homero nos deixou. Para falar de uma série de coisas, temos que falar daquilo que Homero nos deixou. De tal forma que Sócrates, Platão a partir de Sócrates, na República X, no livro X da República, vai insurgir-se contra Homero, contra Homero, no sentido, precisamente contra os homerosofos, os seguidores de Homero, os sofistas, de certa forma. E vai perguntar a Homero qual foi, por exemplo, a cidade que Homero governou. Qual foi a cidade que Homero governou, construiu e quais são as batalhas onde efetivamente Homero participou. De certa forma, para dizer que efetivamente Homero estava muito presente, estava e está muito presente na cultura grega. Ora bem, como eu disse, escolhi este texto de Odisseia, que como sabemos, relata, narra o regresso dos gregos que participaram na guerra de Troia e depois têm que voltar para os seus respectivos países. E eu escolhi este texto, tendo em conta, precisamente, a figura principal, a figura central deste texto, que é Ulisses. Escolhi este texto para fazer uma relação. É no âmbito, precisamente, da leitura que o professor Lucferi faz deste texto. E penso neste texto, precisamente, porque Homero, através de Ulisses, da figura de Ulisses, vai trazer um novo conceito, que é o conceito da espiritualidade laica, que vai opor-se, portanto, à espiritualidade religiosa. E, nisso, neste texto de Odisseia, nós encontramos, precisamente, uma espécie da recusa daquilo que todo homem deveria querer, que tem a ver com a recusa da imortalidade. Quando Calypso, na ilha de Elos, vai fazer proposta a Ulisses para ficar com ela, com ela, para se casar com ela, e a condição de se ficar com ela, ela teria dado, portanto, a imortalidade. E, contrariamente ao que todos nós procuramos, porque todas as outras religiões, precisamente, nos oferecem isso, a questão da imortalidade, Ulisses vai, precisamente, recusar a imortalidade. É demonstrar que, não, a vida melhor para o homem não é ser, precisamente, imortal. Então, com isso, quero, precisamente, ver o debate, a discussão, a importância que este tipo de texto, que este tipo de textos, trazem ou trouxeram, portanto, para a filosofia. E, portanto, a figura de Ulisses, Ulisses que é, precisamente, aquela pessoa que aparece neste texto de Odisseia, parece porque ele recusa a imortalidade, mas vai, precisamente, tentar encontrar uma vida boa, procura uma vida boa, e tenta sair deste estado caótico, que é o estado da guerra, para voltar para Itaca. E, Ulisses, tanto, neste texto da mitologia, e aí, também, nós vemos que a mitologia, como disse o professor Feri, faz parte, precisamente, da matriz da filosofia ocidental. Nós não podemos compreender a filosofia ocidental. Nós não podemos chegar ao fundo da filosofia ocidental, sem, no entanto, compreender, portanto, a mitologia. Ou seja, sem partir, em algum momento, pela mitologia. Daí que eu estou convencido, que quer, e julgo também que é a plateia, que a filosofia é profundamente devidora deste tipo de literatura. É devidora dos mitos, é devidora dos textos arcaicos, é devidora dos textos clássicos. E aqui temos, precisamente, a figura de Ulisses, que é este guerreiro, o ireiro de Itaca, que vai ter que participar nesta guerra, a guerra de Troia. Sabemos que a guerra de Troia foi, de certa forma, cozinhada, essencialmente, por Afrodite, quando, no casamento de Nerea, com o mortal, precisamente porque a divindade, outros tipos de divindade, tinham alertado a Zeus que não poderia casar-se com ela, que se casasse, o filho que nascer, iria trazer problemas, portanto, para ele, para Zeus. Como nós sabemos, Zeus começou a governar a todos os deuses porque, efetivamente, matou o seu pai Cronos para ficar com o poder. Então, ele tem medo de que o mesmo também lhe venha a suceder se não respondesse, não acatasse. Portanto, não acatasse estas recomendações do advino. Daí que decide organizar este casamento. Mas, no casamento, portanto, vai aparecer uma confusão. E, para se livrar desta confusão, foi lançado um desafio para ver, precisamente, quem seria a mulher mais bonita entre aqueles que estavam a participar no casamento. E havia três concorrentes. Atenas, Afrodites e Metis. E o concurso vai ser ganho, precisamente, por Afrodite. Ora bem, como é que Afrodite ganha este concurso? Afrodite ganha o concurso, precisamente, fazendo uma promessa. Qual é a promessa? Afrodite ganha o concurso. O concurso, o árbitro, era Paris. O pobre, camponês, Alexandre, também, do seu outro nome, Alexandre, filho dos reis, precisamente, de Troia, que tinha sido deixado, como sabemos, Alexandre, em grego, é, precisamente, aquelas crianças que sobrevivem a quase algo que não deveriam sobreviver. Porque são aquelas crianças que, de certa forma, há uma previsão de que vão criar uma espécie de catástrofe na cidade. E os pais, precisamente, tentam desabaraçar-se deles, livrar-se deles, e vão deixá-los um sítio ermo, seco, perigoso, para que eles possam ser, ou elas possam ser devoradas, precisamente, por animais. É o caso de Paris, e que tem como outro nome, Alexandre, é o caso de Édipo, e por aí fora. Muito bem. Paris foi escolhido para arbitrar este concurso, que será ganho por Afrodite, porque Afrodite, enquanto os outros prometem muitas coisas, Afrodite prometeu a Paris, olha, se tu me escolheres e eu vencer este concurso, eu vou te dar a mulher mais bonita do mundo. Ora bem, quem era esta mulher mais bonita do mundo? A mulher mais bonita do mundo era Helena, que era, já na altura, portanto, casada com Menelão. Helena, portanto, a bonita, a bela Helena, que já era casada com Menelão. E, portanto, o que vai acontecer? Daí que depois vai haver a guerra de Troia, porque os gregos têm que ir libertar a Helena, que foi raptada pelo troiano, Paris. Ora bem, mas o texto também nos diz que, precisamente, Paris, que é filho do rei Priamo, de Troia, e da rainha Iécuba, eles tinham sido advertidos de que se Paris continuasse vivo, ele iria causar, iria provocar uma tremenda guerra e a destruição e a perda, a queda, precisamente, de Troia. Daí que os pais, para evitarem confusões, tiveram que deixar Paris para morrer lá no Hermo, mas acabou por não morrer, foi salvo por camponeses e por isso também que ele estava lá precisamente a apacentar as suas ovelhas como camponeses. Muito bem. Portanto, mas antes da guerra de Troia, todos os reis gregos, sabendo da beleza e da fama da Helena, todos queriam casar-se com a Helena. E houve um concurso para a escolha e quem foi escolhido acabou por ser Menelau, irmão de Adamelon. Mas, ao escolher Menelau, quando Menelau foi, antes de ser escolhido, todos os reis se tinham posto de acordo. Olha, disseram, independentemente de quem vier a ganhar este concurso, quem ficar com a Helena, seja o que vier a acontecer mais tarde, todos nós seremos obrigados, todos nós nos comprometeremos, todos nós nos comprometemos a ir ao encontro para ajudar a resolver qualquer problema que viesse a acontecer, portanto, com a Helena. Foi neste âmbito que depois, quando houve o rapto da Helena, houve emissários que foram a Ítaca para ir ter efetivamente com Ulisses. Ulisses, no entanto, já tinha sido advertido em sono ou por um adivinho, de que se ele participasse na Guerra de Troia, ele levaria dez anos a combater e outros dez anos antes de poder voltar a Ítaca. Ora bem, Ulisses era um pai de família, afetuoso, gostava muito da sua esposa Penelope e do seu filho Telemaco. E, portanto, Ulisses, sabendo que viriam os emissários para ter com ele para participar na guerra, ele, como era muito astucioso, arranjou uma forma e foi ao campo a cultivar. Mas ele estava a cultivar de uma forma muito estranha, porque ele colocou charua à frente do boi para cultivar. E o que que ele estava a semear, disse o texto, ele estava, ao invés de semear as coisas normais, as sementes normais, ele estava a semear pedras. E fingiu que tinha tido uma espécie de crise de loucura para que não lhe levassem, portanto, para o combate. Ora bem, um dos emissários que conhecia muito bem, Ulisses Palamed, avisou, portanto, a um colega, disse, olha, ele está a fingir. Para provar que está a fingir, o que é que nós vamos fazer? pegaram o seu filho querido, Telemaco, de quem Ulisses naturalmente gostava muito, pegaram o miúdo e colocaram à frente da charrua. Imediatamente, Ulisses deixou e correu para tirar o miúdo lá e ele disse, rapaz, tu tens que vir conosco, deixa-te de fingimento e vem conosco, porque temos que ir à Troia para libertar a Helena. Tu te comprometeste como qualquer outro rei para, portanto, se houvesse algo com a Helena, tu terias, tu também irias. Foi assim que Ulisses, não podendo fazer mais nada diante do desmarcamento que tiveram com a sua tentativa de astúcia, ele teve que ir para a guerra e foi, portanto, para a guerra de forma, portanto, de forma contrariada. Muito bem, então este é o mito. Mas é o mito precisamente que vem tentar colocar algumas perguntas, portanto, à volta da vivência humana. O mito distingue-se da racionalidade, do logos, nós sabemos que o logos pode nos dizer 2 mais 2 igual a 4, o conhecimento lógico, científico, 2 mais 2 igual a 4. então a produção do conhecimento do logos é uma produção que mais ou menos que se justifica. O mito não se justifica. O mito não tem, não aceita a justificação. O mito tem a sua própria lógica, produz a sua própria verdade e daí que o mito nem é verdadeiro, nem é falso, mas vive, portanto, naquele âmbito da verossimilitude. Mas é precisamente através do mito também que nós vamos colocar uma série de questões. Portanto, como disse o professor Ferry, todas as grandes doutrinas filosóficas são essencialmente doutrinas de salvação. Refletem sobre os mais variados temas, como, por exemplo, o que é que dá sentido à minha vida, o que é que dá sentido à morte, o que vai contribuir para a salvação da minha alma. Ora bem, quando a ciência não consegue responder isso, nós temos que responder isso através de outra forma. E muitas vezes, precisamente, o mito vem para tentar dar este tipo de resposta. Daí que nós encontramos neste mito da Odisseia, neste conto da Odisseia, nesta lenda da Odisseia, uma espécie da saída do caos para a harmonia. O que é que dá sentido à minha vida? O que é que é diferente? O que é que eu, por que é que eu, como homem, como ser humano, vivente, o que é que faz com que eu seja diferente dos animais e dos deuses? dirá, o que feri, a pergunta do homero, de Odisseia, seria isso. Muitos poderiam pensar, não, a imortalidade faz com que nós sejamos felizes, saber que nós vamos morrer e depois nós vamos ressuscitar e nós vamos ver que, aliás, como já dissemos atrás, que o Ulisses não vai aceitar a promessa da imortalidade, vai preferir morrer, mas, desde que, antes de morrer, possa voltar para a sua terra natal e abraçar a sua esposa e abraçar o seu filho, para demonstrar precisamente que o homem, para ser completo, para ser feliz, não precisa, portanto, de saber que não vai morrer, portanto, não é a imortalidade que vai fazer com que eu, enquanto homem, possa ser feliz, possa viver, portanto, feliz. Portanto, estes posicionamentos ou reflexões são diferentes da religião, traçam, de alguma maneira, a diferença entre a filosofia e a religião. Esta noção de filosofia procura responder à pergunta tipo o que é a vida boa para um mortal consciente e diferente dos deuses e dos animais. O que é? Para mim, o que é a vida boa? Para mim, que, apesar de tudo, sei que vou morrer, que sou diferente dos deuses, que sou diferente, portanto, dos animais. ele diz que este tipo de filosofia baseia-se numa doutrina de salvação sem Deus e sem fé. Ou seja, quando Ulisses procura a vida boa, ele não procura a vida boa porque está à espera, portanto, da recompensa. Ele não vai tratar os outros bem porque está à espera que, efetivamente, Deus, amanhã, o recompense. Daí que diz esta filosofia é uma filosofia, portanto, que procura a imortalidade, mas esta imortalidade não tem como centro Deus nem a fé. É uma imortalidade.